Vamos fazer o que agora, Salomão? Vamos subir no Bananal, tirar uns cachos de banana que está na hora de colher. Tem até maduro que veio. Será que tem? Tem, vai ter sim. Então vamos dar uma olhada e colher uns cachos de banana. Vamos com nós. As bananas aqui do sítio do Salomão, ele sempre plantou, a vida toda plantou as bananas. Alimenta os bichos da fazenda quando elas passam do ponto de colher, como algumas que a gente viu aí. E as outras ele usa para consumo dele aqui e para vender na sua barraquinha também. E assim ele vai lucrando e vai plantando as bananas dele aqui no sítio dele. Aqui as bananas se escondem. Olha que beleza de natureza. Olha o tamanho dela. É Pia, essa estava escondida em Salomão. Essa estava escondida, estava perto da moita. Por isso que exige a limpeza, entendeu? Entendi. Olha, a produção aqui, muito bonita. Salomão, há quanto tempo você planta banana aqui? É, já vem reformando os bananas para não acabar, né? Cada ano em ano tem que estar reformando. Pranto uns dez pés para não ficar sem, né? Vinte pés, aí vai fazendo como a produção aumenta, né? E o senhor sempre teve banana aqui? Sempre teve banana. Tá certo. Olha que coisa bonita. Aqui não tem química não, aqui é... É da natureza mesmo? É da natureza. Então, se vocês acharem de escola, judgement! Exatamente muito bonita! going! もう? Música 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 Foi como eu falei pessoal, nada é desperdiçado, aproveita tudo, 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 tudo. Amém.